Olá, este é o resumo completíssimo do capítulo de hoje, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Ismael e Regina chegam no lugar combinado com o helicóptero e nada do helicóptero. Ismael está super aflito e Regina diz que eles chegaram 5 minutos antes, que o helicóptero ainda não está atrasado não. Nisso eles escutam o barulho do helicóptero e correm até o local combinado ali para o pouso do helicóptero e nisso a polícia chega e é assim que a polícia chega, Ismael já se prepara para começar a atirar. Nisso o helicóptero pousa, Regina entra correndo no helicóptero, Ismael fica lá trocando tiros com a polícia. Ele é atingido no braço, cai, mas levanta rapidamente e corre e consegue fugir, entra no helicóptero. Sua polícia continua atirando e atinge o piloto e ele morre na hora. Ismael assume o comando do helicóptero, mas ali com muita dificuldade porque levou um tiro no braço. No escritório do Theo, Theo, Raul e Mauro chegam conversando e Raul conta Ih, vocês tinham que ver a bacharia, rolou tapa na cara e tudo. A Andresa me deu um tapão na cara e o Mauro e o Theo perguntam se o Raul não fez nada, se não revidou. E o Raul diz que não, que bem que sentiu vontade, mas não sabe o que aconteceu, que ele não teve coragem. Ele diz é, bem que a minha mãe me disse mesmo que eu sou um banana, isso sim. E o Theo diz é, a gente fica brincando com o assunto, mas não é brinquedo não, hein? E o Mauro diz, pois é, eu estou começando a acreditar no meu primo, hein? Porque não tem outra explicação pra vocês dois, hein, caras? Eu estou começando a achar que o Alberto tem toda a razão. E o Theo diz que é isso, Mauro, você sempre foi materialista, sai dessa, hein? E o Mauro diz é, tá certo, Theo. E na casa da Diná, Diná e Dona Maroca estão conversando. E Dona Maroca avisa a Diná que o Alberto ligou e disse que a Estela está ardendo em febre. Nisso o Theo chega e Dona Maroca diz, ei, Theo, não deu nem tempo de eu dar o teu recado pra Diná, porque ela chegou agorinha. E a Diná diz o que aconteceu, Theo. E o Theo diz, não, não, só precisava falar com você, problemas do escritório mesmo. E o Theo diz, mas aonde você andou o dia todo, hein, Diná? E Diná diz, eu acordei com a sensação que eu deveria ir na casa do Otávio. E o Theo diz, ah, sabia. E Diná diz, é. E eu fui lá e Dona Maroca diz, e aí? Aconteceu alguma coisa? E Diná diz, o Tato estava lá, bêbado, dormindo no sofá, jogado que nem um trapo. Tinha passado a noite no carro, acredita? E o Theo diz, é, de porre, né, Diná? E Diná diz, é. E Dona Maroca fala pra Diná não se meter com aquele rapazinho, porque ele é muito do malinducado. E o Theo diz, é, Diná, você tem que cuidar da tua saúde. Não pode ficar se estressando assim. E Diná diz, olha, eu não vou deixar acontecer com o Tato a mesma coisa que aconteceu com o Alexandre, porque se eu tivesse sido mais firme com o Alexandre, quem sabe, ele não teria morrido. E Diná se culpa pela morte do Alexandre. E o Theo diz, não tem nem cabimento, Diná. Você fica se martirizando por causa disso. E Dona Maroca diz, minha filha, eu criei você, o Alexandre, a Estela e o Raul, igual. Foi o destino, minha filha. E Diná diz, é, eu acreditava nisso, mas agora eu estou achando que se eu tivesse tomado uma atitude mais firme com o Alexandre, talvez não teria acontecido o que aconteceu com o meu irmão. E eu não vou deixar se repetir. Eu não vou deixar que aconteça com o Tato a mesma coisa que aconteceu com o Alexandre. E no helicóptero, o Ismael pede ajuda para a Regina para jogar o corpo do piloto lá de cima. E Regina diz, mas ele era teu amigo. O Ismael diz, daí era, era, agora não é mais, joga, joga, Regina. E Regina ajuda o Ismael a jogar o corpo do piloto para fora do helicóptero. Regina fica super abalada e diz, é, se eu tivesse levado um tiro, você teria feito a mesma coisa comigo. Ismael diz, não, Regina, teria te embalsamado, feito uma linda múmia. O que é que você acha, mas que papo mais besta, coisa mais idiota. Ismael continua ali tentando achar um lugar para pousar. Ele encontra um local e consegue pousar o helicóptero. E Regina está super nervosa. Ismael consegue pousar o helicóptero e ele sai todo feliz e diz, ha ha, Regininha, ha ha, eu consegui. Mas ao mesmo tempo que ele está comemorando, ele está se queixando que está doendo muito o braço dele. E Regina diz, você é louco. Ismael diz, aprenda uma coisa, meu amor, o importante na vida é as prioridades. Você tem que saber fazer a coisa certa na hora certa. Se você não souber fazer isso, você se ferra. E Regina diz, o cara morreu e você nem fez nada. Ismael diz, você quer o quê? Que eu chore? Nós estamos fugindo da polícia, cara. O importante agora é escapar, vambora, vambora. E nisso eles vão achar um lugar para se esconder. E na casa da Lisa, seu agenor está lá de cama porque está com catapora e o Zeca está lá cuidando dele. E nisso o Zeca avisa que a dona Fátima falou que assim que ela fechar o salão, ela vai lá para ver como seu agenor está. E ele fica mais nervoso ainda e diz que ele está um farrapo humano, que o pijama dele é horroroso. E como que a dona Fátima vai aceitar se casar com ele? E o Zeca diz, mas quem é esse, pai? Ai, ninguém é tão ambicioso como o senhor. Quem vai se preocupar com isso? Nisso, Sofia chega e o seu agenor diz, olha Sofia, eu estou um farrapo humano, olha o meu pijama, a dona Fátima não vai querer nem me olhar. E Sofia diz, é, está um pouquinho desbotada, mas eu tive uma ideia. Lembra, Zeca, aquele hobby que a minha mãe te deu? Lembra? E o Zeca diz, sim. E o seu agenor diz, hobby? O que é hobby? E o Zeca diz, hobby, pai, o senhor não sabe? Hobby é um casaco, assim, para pôr em cima do pijama. E o seu agenor diz, claro que eu sei ouvir num filme ontem. Vai, minha filha, vai Sofia, me traz o hobby, você é a única que tem pena do seu pobre sogro. E Sofia vai buscar o hobby para o seu agenor. O seu agenor diz, é, a gente cria uma filha com todo amor e carinho, quando a gente precisa ela nem, tá? A Lisa, cadê a Lisa? E o Zeca diz, qual é, pai? A Lisa sempre cuidou do senhor, como que ela ia adivinhar que o senhor ia pegar catapora agora e outra. Eu estou aqui cuidando do senhor, tem a Sofia, tem a dona Fátima. O que o senhor quer mais, hein? Enquanto isso, Lisa e Igor estão num restaurante ali na beira do mar. E nisso, o Igor pergunta para a Lisa. O porquê ela resolveu ficar? E pergunta se ela está fugindo de alguma coisa. E a Lisa diz, não. Tô fugindo de nada, não. Eu só tô tentando mudar um pouco a minha vida. Desde pequena, eu só tinha obrigações, responsabilidades. Quase não me divertia. Eu namorei um cara, sabe? Ele já morreu. Mas, sabe, ele era super legal. Meio doidão, mas muito legal com ele. Eu aprendi a ser livre, sabe? Você me entende? E o Igor diz, é. Eu estou vivendo isso. E Lisa diz, é. A gente andava de moto, com o vento no rosto. Eu me sentia tão livre, sabe? Era maravilhoso mesmo. E o Igor pergunta, foi depois da morte dele que você rompeu com tudo? Foi isso? E a Lisa diz, não, não. Eu gostava muito dele, mas não era amor, amor, sabe? Não era amor de verdade. Porque amor de verdade, eu só tive uma vez na minha vida. E o Igor dizia, esse amor de verdade, ah? Por que você deixou escapar, hein, Lisa? E a Lisa diz, ah. Não, não. Ele não me quis, foi isso. É. Ele ama outra mulher. É, por isso. E Lisa diz, bom, vamos mudar de assunto, né? Fala você alguma coisa, Igor, né? E eles ficam lá, bebendo e conversando. Casa da Estela, Alberto está lá, no quarto da Estela, sentado do lado da cama, chega a dinar, faz umas compressas na testa da Estela pra ver se baixa a febre, porque ela está com muita febre. E nisso, Estela começa a dizer, para Ismael, para Ismael, para, está me machucando, não faz, não faz. Estela começa a delirar e começa a dizer, eu não quero, eu não quero, eu não quero, sai de cima de mim, sai, sai. E Alberto fica ali ouvindo aquilo, muito aflito de dinar, diz, Alberto, sai daqui, por favor, me deixa aqui sozinha com ela. Estela continua delirando de febre, dizendo, eu não quero, Ismael, por favor, Ismael, me solta, Ismael, me solta, eu odeio você, eu odeio você. Alberto vai para sair e volta chorando e diz, dinar, dinar, ó, por favor, me diga, dinar, me responda, dinar. Aquele dia que a Estela sumiu, ela esteve com Ismael, não teve? Confessa pra mim, dinar, confessa. E dinar faz sinal que sim. Alberto fica muito nervoso e diz, canalha de um covarde, canalha. Estela continua delirando, Alberto vai lá para a sala, super nervoso, bate na mesa e diz, canalha, miserável, canalha de um miserável. Alberto vai para sair, dinar chega e não deixa que Alberto saia e diz, não, não, você não pode sair desse jeito. E Alberto diz, dinar, a vontade é que eu tenho, é de acabar com a vida daquele miserável, é acabar com a vida dele. E dinar diz, calma, calma, bota para fora o que você está sentindo, vai, Alberto. E Alberto diz, coitada da minha querida, você imagina o que ela passou nas mãos daquele animal. Bom, nem um animal faz isso, nem um animal faz isso. Alberto está completamente fora de si e diz, desculpa, dinar, desculpa. Eu me descontrolei e dinar diz, imagina, Alberto, você precisa desabafar, você precisa pôr para fora. Mas, Alberto, a Estela não pode saber que você sabe disso. Ela vai morrer de vergonha se ela souber que você sabe. Promete que você não vai falar, jura para mim que você nunca vai falar para ela. E Alberto diz, só te digo uma coisa, dinar, eu vou rezar. Eu vou rezar muito, muito, para aquele canalha nunca cruzar o meu caminho. Porque eu não sei se eu vou ter equilíbrio suficiente para não fazer justiça com as minhas próprias mãos. Porque eu mato, eu mato aquele canalha. E Regina e Ismael continuam procurando um lugar para se esconder. E Regina diz, Ismael, vamos parar um pouco, você está sangrando muito, a gente precisa de um hospital para você. Ismael diz que o hospital quer, você quer em cana comigo, é isso? Sai fora, Regina. Ismael fala para a Regina que eles precisam arrumar um lugar para se esconder, porque ele precisa dar um jeito naquele braço. E na casa do Raul, Raul, Dona Guiomar, Andresa, Tonho e Margarida estão lá na mesa jantando e estão falando de gado. Dona Guiomar pergunta quando que o boi que ela comprou da Índia chega. O Tonho diz que em uma semana. E Andresa pergunta sobre o frete e Tonho diz que ele mesmo vai buscar. E Andresa diz, nossa, está se saindo um belo de um fazendeiro. E o Tonho diz, ainda não, mas eu chego lá. E Raul diz, muuuu, que bom, né? E Andresa diz, que é isso, vida? E Raul diz, é, pelo jeito isso aqui virou o quê? Uma pensão de boiadeiro? Só se fala em boi e vaca? Só isso? Não tem outro assunto nessa casa? O Alexandre surge ali, fica dando risada. E Dona Guiomar diz, é, pra você deve ser difícil, né, Raul, ter medo até de galinha. E Raul diz, eu não tenho medo de nada, não. E o Alexandre dá risada sem parar. E a Dona Guiomar diz, que bom, por quê? A minha filha é minha herdeira e você é casado com ela, não é bom mesmo ter medo. E Raul diz, você está insinuando o quê, Dona Guiomar? Que eu me casei com Andresa pra dar o golpe do baú? Foi isso que a senhora ensinou? E Raul diz, porque se for isso, a senhora pode pegar sua fazenda, seus caminhos. E Andresa diz, que é isso, vida? A mamãe não quis dizer isso, não, ó. Nós não tínhamos combinado de sair um pouquinho, arejar, então. E Raul diz, é, mas eu não sei se você vai gostar do programa e dar a conversa, porque eu não entendo nada de boi e de vaca, né? E Andresa diz, que é isso, vida? Vamos, vamos. E Andresa e Raul vão saindo. E Dona Guiomar diz, ó, só não volta tarde, viu, filha, que nós temos muito o que conversar. E Dona Guiomar, Tonho e Margarida vão tomar um cafezinho. E nisso a Alexandre chega bem no ouvidinho da Dona Guiomar e fica dizendo, Tainá, Tainá, é a mulher que vai destruir um casamento da Andresa e do Raul. Tainá, Tainá, Tainá. E Dona Guiomar diz, ó, Francisca, o nome daquela namoradinha do Raul lá não era Tainá? E Francisca diz, sim, mas não gosto nem de lembrar disso, Dona Guiomar. E Dona Guiomar diz, é, mas sabe que eu tenho a impressão que ela anda ligando aqui pra casa? Eu gostaria do telefone e o endereço dela. E Francisca diz, bom, eu acho que eu tenho. Uma vez ela ligou aqui e eu anotei o telefone dela, eu vou pegar pra senhora. E Dona Guiomar diz, ai, que bom, Francisca, a senhora não comenta com ninguém, tá? Porque eu quero ajudar a minha filha, ela já sofreu tanto. E Francisca diz, ai, que bom que a senhora quer o bem deles. Pode contar comigo pro que precisar. E na casa da Lisa, seu agenor está lá fugindo da Dona Sininha, que precisa dar uma injeção nele, está com medo e Sininha diz, mas deixa de ser banana e arria as calças aí pra injeção. E o seu agenor fica fugindo da Dona Sininha. E a Dona Fátima diz, quer saber? Chega, cansei de homem covarde, medroso. Chega, vou trabalhar. E Dona Fátima sai. E o seu agenor corre na janela e diz, Dona Fátima, não fala assim de mim. E Dona Sininha diz, viu? A tua covardia fez você perder um partidão. E o seu agenor está lá na janela, meio assim que se pendendo pra ver a Dona Fátima. Seu Tibério chega ali, puxa a calça e a Dona Sininha vai e dá a injeção nele. E na casa do Mascarado, Mascarado está lá cuidando da criançada. A Carmen chega e avisa pro Mascarado que já marcou cirurgia plástica pra ele. Pra daqui a dois dias. O Mascarado fica nervoso e Carmen diz que vai ficar ao lado dele o tempo todo. O Mauro chega lá na casa do Mascarado e diz, é, Carmen, Eu estava passando por aqui, me deu uma saudade de você, resolvi entrar e dedicar com você. Coincidência, né? E a Carmen diz, qual é, Mauro? Corta essa, vai, você não desiste nunca. E o Mauro diz, pô, Carmen, eu mudei. Será que a gente não pode ser nem amigos? E esse Mascarado chega com o álbum de fotografia dele e da Carmen de anos atrás. A Carmen fica super feliz. E o Mauro vai brincar com a criançada, ensinando os movimentos. E a Carmen diz, engraçado, a criançada gosta do Mauro, mas o que elas veem no Mauro, hein? O que ele tem de bom? E o Mascarado diz que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, criança. Tem muito amor pra dar. E a Carmen diz, é, isso é verdade. E a Carmen diz, Adonai, você é o único homem que eu amei. Me promete uma coisa, que você não vai fugir nunca mais de mim. E a Carmen diz que ama o Mascarado. Nisso ela vai tirar a máscara dele pra beijá-lo, ele faz sinal que não. E a Carmen tira a máscara dele mesmo assim e o beija. A Dinah está lá na casa do Otávio, conversando com a Glória, Dudu, Tato, o Alexandre surge ali e diz, irmãzinha, ei Dinah, vamos passear como antigamente, vamos? Vamos, Dinah. A Dinah vai até o Tato e diz, vamos dar uma volta, Tato? Vamos. O Tato diz, vamos. A Glória fica olhando e a Dinah e o Tato vão saindo assim. Nisso, o Alberto está chegando. O Alberto diz, não achei que você estivesse aqui, Dinah. Eu achei que você estava com a Estela. E a Dinah diz, é, eu saí de lá e vim direto pra cá. O Raul está lá com ela. Nós vamos dar uma voltinha. Vamos, Tato? Dinah e Tato vão saindo assim. Alberto olha pra Glória. De repente, o Alberto se olha pra Dinah e o Tato, que estão saindo perto da escada. E de repente, ele vê o Alexandre ali na escada. E o Alberto diz, Dinah, não vai, não vai, Dinah. E o Dinah diz, que isso, Alberto? Capaz que eu vou perder a chance de sair com esse gato aqui. Nós só vamos dar uma voltinha. E o Alberto diz, eu preciso conversar com você, Dinah. E o Dinah diz, mas nós conversamos a tarde toda. E o Alexandre fica ali, dando risada. E o Tato diz, ó, qual é, Alberto? Quer trocar de irmã? É isso, é? E Dinah diz, capaz. Ele é o homem mais apaixonado que eu já vi. Dinah diz, capaz, Tato. Ele é apaixonado pela Estela. Vamos, vamos, Tato e Dinah e Tato vão saindo. E Alberto continua chamando pela Dinah pra que ela não saia. E Dinah e o Tato saem mesmo assim. E o Alexandre fica dando risada, olhando pro Alberto. E vai atrás da Dinah e do Tato. Na casa da Estela, Estela e Raul estão conversando. Estela conta pro Raul o que aconteceu com a Bia. Porque o Raul ainda não sabia. E o Raul diz, eu não acredito, mas você procurou ela por tudo mesmo, Estela? Estela diz, sim. Por tudo onde ela podia estar, onde ela não podia estar. Procurei ela por tudo. Nisso toca o telefone e é da delegacia. Avisando que o Ismael fugiu, mas foi ferido. E que a Bia não estava com ele. Regina e Ismael chegam em um galpão assim, abandonado. E o Ismael diz, é aqui mesmo que vamos ficar. Eles entram lá. E o Ismael senta e Regina diz que ele precisa procurar um médico, senão ele vai acabar perdendo o braço. E o Ismael diz, sai pra lá, Urubu, corta essa. Tudo por culpa da Dinah. Era pra nós estarmos numa cobertura agora. Estamos aqui, ó, Regina. Tudo culpa da Dinah, mas ela vai ter o troco dela. Ela afastou a minha filha de mim. Eu vou pagar na mesma moeda. Ela me paga. Na casa do Raul, Andresa está contando pra dona Guiomar o que aconteceu com a Estela. Que a Bia sumiu. E dona Guiomar diz, nossa, mas ela deve estar arrasada. E o Raul chega e lhe diz, é. E o pior é que ela não tinha contado pra ninguém. Estava segurando toda a barra sozinha. A Dinah ficou sabendo faz pouco. E a mamãe ainda não sabe. Isso toca o telefone, Andresa atende. E fica assim com uma cara de brava e diz, é, é pra você, Raul. E dona Guiomar fica só olhando. Raul atende e diz, ó, engraçado, não falaram nada. E Andresa diz, engraçado, porque pra mim a pessoa se identificou. Disse que era a Tainá e que precisava muito falar com você. Raul diz, Tainá. Ele olha pra dona Guiomar e diz, eu vou tirar essa história limpo agora. Raul sai furioso. E Andresa fica com muita raiva quebrando tudo e diz, é, aquelazinha liga e ele sai correndo. Ele me enganou uma vez, eu perdoei. Mas a segunda vez, se ele me enganar de novo, eu vou dar o troco na mesma moeda. E a dona Guiomar fica só olhando. Raul fica na frente do apartamento da Tainá esperando ela chegar assim. Que ela chega, ele pega ela no braço assim e diz, qual é a tua? Quanto que a minha sogra tá te pagando pra você ligar lá pra casa, hein? E a Tainá diz, me solta, qual é? Não conheço a tua sogra, não sei do que você está falando e eu estou muito cansada pra ficar aqui ouvindo papo de louco. E quer saber? Eu não conheço a tua sogra não, mas ela deve conhecer muito bem o genro que tem, né? E Tainá entra e o Raul fica lá furioso. E Diná e Tato sentam assim num lugar e o Tato diz, nossa, nunca pensei que fosse tão divertido sair com você, Diná. E Diná diz, é, mas eu cansei, hein? Não tenho mais 20 anos não. E o Alexandre está ali do lado olhando. De repente o Tato deita assim com a cabeça no colo da Diná. Diná fica fazendo o carinho no Tato e diz, ó, você agora precisa voltar pra faculdade, tá? E ó, juízo nessa cabecinha. E o Alexandre de repente diz, peraí, eu não sou o Tato não. Eu não sou esse cara não. E o Alexandre vai bem no ladinho da Diná e diz, Diná, eu não sou esse cara não. Eu não sou esse panaca imbecil. Ah, Diná, eu pensei que você soubesse. E o Alexandre começa a chorar. O Alexandre diz, você estragou tudo, Diná. Você estragou tudo. De repente o Alexandre faz um sinal assim para o Tato levantar do colo da Diná. O Tato se levanta e a Diná diz, bom, já está tarde, vamos? E o Tato fica olhando pra Diná. E a Diná diz, que foi, Tato? O Tato olha pra dizer, você perdeu o pai, né? E agora quer conquistar o filho, não é? Mas não se preocupe que eu não vou te decepcionar. E o Tato vai pra dar um beijo na boca da Diná. E o Alexandre fica ali olhando com muita raiva. Diná empurra o Tato e diz, qual é? Ficou maluco, Tato? E esse foi o resumo completíssimo da viagem. O que vocês estão achando da novela, hein? Escreve aí nos comentários e não esqueça. Se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus!